Também por cerca de três dezenas de veículos e há também, segundo as informações, que dispõe-nos dois meios aéreos no local que estão também as chamas têm sido combatidas por mais de uma centena e meia de bombeiros, mas as chamas não estão a dar tempo. O que se faz sentir neste momento é evacuar as casas e retirar as famílias da aldeia.